A Igreja desempenha um papel fundamental na formação moral e ética da sociedade. Ela promove valores como amor ao próximo, solidariedade e respeito. É responsável por oferecer apoio emocional e espiritual, promove a união e a comunidade, proporcionando um espaço de convivência e integração. Na Universal, existem diferentes grupos sociais que contribuem para a transformação social e o desenvolvimento, destacando projetos e iniciativas relevantes. O último final de semana na IURD foi marcado com diversas atividades que não visam apenas o lado cristão, mas também social. A atividade Tins em Família, promovida pelo Grupo Força Tins Universal a Nível Nacional, que é o Grupo de Adolescentes da IURD, teve o objetivo de promover a interação familiar e a dinâmica educativa e cristã. Isso aqui foi inspirado no tabernáculo do Senhor na época de Moisés, que era como um templo móvel, mas agora teremos a casa do Senhor aqui fixada em Jerusalém, onde ficava o Monte Moriá. Para que a Arca da Aliança fique estabelecida aqui, todo o povo está empenhado e motivado para levantarmos a praça do Senhor para a honra e glória do Seu Santo Nome. Música Não obstante isso, com o objetivo ainda de proporcionar o bem-estar, a dignidade e o desenvolvimento pessoal e espiritual, o presbítero-geral da IURD, em Angola, realizou na última terça-feira o Algo a Mais Especial com todos os jovens do FJU. Uma reunião que trouxe para todos os jovens à luz da Palavra de Deus. Ah, esse Algo a Mais de hoje foi muito bom, foi muito abençoado, gostei muito e aprendi muitas coisas hoje. Participar em Angola a Mais de hoje foi muito bom, porque lá pudemos aprender muita coisa e vimos que para um bom servo, o primeiro passo é receber o batismo com o Espírito Santo. E só assim nós podemos formar discípulos, porque nós estamos como servos, temos que formar discípulos. Cada um dos jovens que participou, puderam ouvir uma palavra vinda de Deus, não é ministrada pelo anjo da nossa igreja. Nós pudemos aprender passos importantes para sermos verdadeiros filhos de Deus. Então, foi uma reunião muito abençoada, que com certeza todo mundo que participou não saiu daqui do mesmo jeito. E quando aplicar o que foi ensinado, não tem como, vai arrebentar. O papel da igreja na formação social contribui para a construção de uma sociedade mais justa, igualitária e melhor para se viver.